Equilibrar as exigências sanitárias ligadas à pandemia de coronavírus com a feira de tecnologia mais importante da Europa. É este o desafio da IFA Berlin, que abriu as portas esta quinta-feira na capital alemã. A IFA desenvolveu um conceito bastante preciso de higiene. Nós, as empresas presentes, alinhámonos e preparámonos em função. Acredito que as medidas tomadas são suficientes para proteger empregados e clientes, bem como todas as outras pessoas aqui presentes. Não é só a higiene que merece destaque neste certame. O teletrabalho, popularizado durante os períodos de confinamento por toda a Europa, é um dos grandes temas em debate. Trabalhar em casa exige um equipamento tecnológico adequado, o que levou ao aumento da procura. E mesmo durante o período de reabertura, o trabalho em casa continua a ser um foco de interesse e as vendas continuam a aumentar. A IFA Berlin costuma receber 200 mil visitantes anualmente, mas nesta edição serão muito menos, já que o máximo autorizado é de 750 pessoas presentes ao mesmo tempo nos espaços de exposição, que também foram reduzidos.